Olá pessoal, aqui quem fala é a Gabi Ribeiro e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma deliciosa parmegiana com carne moída uma receita prática e muito fácil de fazer então vamos lá em uma panela acrescentamos um fio de azeite uma cebola pequena picada dá uma refogada nela acrescenta então dois dentes de alho mexe muito bem assim que eles murcharem eu acrescento 500 gramas de carne moída uma carne da sua preferência refoga essa carne muito bem acrescenta então meio pimentão pimentão e dois tomates picadinho mexe até tudo isso se misturar então eu tampo até secar essa água minha água já secou tá vendo ficou uma carne bem sequinha agora eu amasso 500 gramas de batata pré cozida não precisa tá muito mole ela tem que tá meio al dente assim mesmo e acrescento a minha carne moída acrescento também aproximadamente 15 azeitonas picadas e temperos a gosto eu acrescentei salsa, orégano, cebolinha desidratada, pimenta, colorau, duas colheres de requeijão e uma colher de sal mexe tudo isso muito bem com a ponta da minha colher eu vou amassando isso até ficar bem compacto tá vendo essa é a textura agora no marinex eu vou acrescentar um fio de azeite e com a ajuda de um papel toalha espalhar isso tudo muito bem agora eu venho com a minha mistura de carne com batata eu vou fazendo essas pequenas rachaduras na minha massa pro meu molho entrar bem por igual acrescento o molho de tomate previamente temperado cheiro verde a gosto e mussarela mussarela à vontade também coloco um pouquinho de orégano e levo pra assar por aproximadamente 20 minutos aqui já se passaram 20 minutos e esse é o resultado da nossa parmegiana prática demais olhem esse queijo fica muito cremosa muito bem temperada e é feita em minutos olha isso é um pecado né espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita